Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, vocês viram o volante da Mercedes ontem? Liga! Bom, segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, se no primeiro a grande atração foi a Mercedes Rosa, o carro da Racing Point, cópia Xerox do carro da Mercedes do ano passado, fizeram muito bem, carro tá andando pra cacete, que fez o segundo tempo ontem, né? Mas se a grande atração foi isso, passou despercebido no primeiro dia, o que a Mercedes levou pra pista, não sei se usou no primeiro dia, mas usou no segundo, né? E todo mundo percebeu quando as imagens de dentro do cockpit dos carros, do carro na verdade, é um carro só que tá lá, do Bottas e do Hamilton, foi mostrada, né? Quando as imagens foram mostradas, deu pra ver que os dois pilotos, em algum momento, estavam lá, né? Faz de conta que essa câmera tá na frente, né? Na cara deles. Aí de repente eles fazem o volante. Gente, que diabo é isso? Tá solto? Tá frouxo? É um manche? Avião faz, né? Meus cachorros estão latindo. É porque tem, parênteses, pausa. Tem um cachorrão aqui no outro apartamento, no 1304, acho que é isso. Que quando ele sai pra passear, ele sempre faz... Aí os dois aqui de casa, eles vão lá e respondem. No dia que esses três se encontrarem aqui no corredor, vai sair morte nesse prédio. Mas já pararam de latir. Continuando. Então a novidade, a coisa que meio que chocou todo mundo, espantou todo mundo, foi isso, né? Hamilton na pista, o Bottas aí de frente... Bom, vamos tentar explicar o que é esse troço, que já está devidamente batizado como DAS. Puxa, DAS. Eu tava tentando lembrar onde eu já tinha visto esta sigla. E lembrei, Delegacia Antissequestro. Sequestro. Lembram? DAS, em São Paulo. Infelizmente os sequestros diminuíram bastante, né? Eu tinha um grande amigo que era o delegado geral da DAS, o Wagner. Morreu, cara. Morreu novinho, no coração, uma coisa horrível. Dual Axis, ou Axis, Steering. Volante ou direção de duplo eixo. O que que é esse troço aí? É, pelo que a gente pôde entender até agora, porque a Mercedes não deu grandes detalhes, apenas disse que conversou com a FIA, que o sistema foi legalizado, né? As dúvidas foram tiradas e tal. E consultou a FIA pra colocar esse troço do carro. E o que será isso, o que seria isso, aparentemente? Porque, é claro, sempre há muitos segredos. Aparentemente, a coluna de direção ligada no volante, ela está conectada, obviamente, ela está conectada aos braços de suspensão, porque quando você vira o carro, né? A coluna de direção, mexe lá nas pontinhas dos eixos e faz com que as rodas dão lá e dão lá. Beleza. Esse movimento no volante, pra frente e pra trás, está mexendo também longitudinalmente no sistema todo de suspensão. Fazendo o quê? Com que haja uma alteração... Estou falando pelo que eu vi, tá? E estou tentando entender ainda. Na cambagem desses pneus. O que é a cambagem dos pneus? A cambagem é o seguinte, quando você vê um carro de corrida... Quando você vê um carro... Carro de corrida, geralmente carro de corrida. Você percebe que os pneus... Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui que pareça um pneu. Não, o meu carro não parece um pneu. Os pneus, tá bom? Você está vendo o carro de frente aqui. Você vê que os pneus são meio assim. São meio deitadinhos. Eles não têm... Se você colocar o carro no chão, ou lá de frente, você não vê os pneus 100% alinhados na vertical, com 100% da borracha no chão. Você vê que eles são meio tortinhos. Isso aqui é cambagem. Cambagem negativa, cambagem positiva. As rodinhas, elas ficam um pouquinho na diagonal, assim, os pneus, né? Claro que é ligeiramente. O estudo desse ângulo é muito bem feito. Tem todo... Enfim, é uma questão de engenharia. Tinha certo de carro e tal. Por que isso? Porque quando você pega um carro de rua, um carro de rua, um carro de corrida e de turismo. Você vê o meu lado, né? Que tem as rodas assim, né? Você está na reta, você tem menos contato. Menos contato da borracha com o asfalto. Menos atrito. Portanto, você tem mais velocidade. Quanto menos atrito, mais velocidade. Se você botar num carro de Fórmula 1, os pneuzinhos dessa grossura, de bicicleta, e soltar numa reta de 10 quilômetros, os bichos vão voar mais do que hoje. Mais do que com os pneus slick, grandões. Por quê? Você tem menos atrito com o asfalto e tem menos resistência do ar também, né? Teoricamente, pneu fino seria uma coisa muito boa pra carro de corrida, por causa disso que eu estou falando. Resistência do ar e atrito. Mas, é claro que você tem um negócio chamado curva, né? E aí, se você não tiver muita borracha no chão, você não faz a curva. Então, quando você tem um pneuzinho assim, o carro faz uma curva pra lá, né? O pneu dá uma entortadinha, né? E você tem mais área de contato da borracha com o asfalto na hora de fazer as curvas. E aí, você faz a sua cambagem de forma que ela seja o mais eficiente possível na maior parte do circuito, na maior parte do traçado. Vai ter lugar que seria melhor ter menos cambagem, tem lugar que é melhor ter um pouquinho mais, tal. Você faz as contas lá e tal, você diz, tá bom, vamos fazer a cambagem assim, que a gente vai ganhar tempo aqui, ali e ali. Vai perder um pouquinho a colar, mas, na média, a gente vai conseguir um tempo melhor. Então, você acerta a cambagem de pneu, de roda, antes de ir pra pista, né? Isso não é o tipo de coisa que você modifica durante uma corrida, né? Como você modifica a asa, por exemplo, hoje, né? O cara para no box pra fazer o pit stop, vem um mecânico lá com uma chavinha, faz assim, na frente ou atrás, e você muda o ângulo das asas. Pouquinho, coisinha de nada, mas em carros de Fórmula 1, o suficiente pra você aumentar ou diminuir o arrasto, pra você melhorar o desempenho na reta ou nas curvas, pra colocar mais asa, como a gente fala, ou menos asa. Mas cambagem é uma coisa totalmente mecânica, mexe com suspensão, e não dá pra você mexer nisso quando você faz um pit stop de dois segundos, né? Então, você sai com a sua cambagem determinada e pronto. Aí, ah, não, não foi legal, você treina pra isso, tá ruim, mexe um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho e tal, e vai vindo. Então, esse sistema, esse DAS da Mercedes, pelo que deu pra perceber, você altera a cambagem das rodas. Quando eu falo roda e pneu, é praticamente a mesma coisa, né? Quando o conjunto roda e pneu, você altera em cada trecho da pista. No que que isso pode ser interessante? Primeiro, equilíbrio do carro, óbvio, né? Segundo, temperatura dos pneus. Se você tem a borracha, o pneu assim, na pista, essa parte interna aqui, claro, vai esquentar mais, não é? Porque é ela que tá mais em contato com o asfalto. Se você faz assim, você tem uma temperatura distribuída mais homogênea, de uma forma mais homogênea, né? Então, você pode brincar com essa história da temperatura dos pneus em cada trecho da pista. Se tinha trecho que os pneus não aqueciam devidamente, você mexe na cambagem, no meio da reta. Ah, esquenta demais, muda. Ah, puxa, tá esquentando muito por dentro. Cara, há uma infinidade de possibilidades que o piloto pode colocar em prática com essa possibilidade, né? Com essa condição de mexer na cambagem a partir do volante, pra cá e pra cá. São alterações, quando você vê o vídeo, né? No onboard, você vê o piloto fazendo isso e isso. Mas é difícil notar alguma coisa nas rodas lá na frente, né? Nossa, onde que mexeu? Cadê a mudança? Nós estamos falando de, assim, graus. Um grauzinho, né? Um ângulo aqui, assim. Eu tô exagerando, pneu assim. Não, não é assim. Você faz mudanças muito sutis que podem ser interessantíssimas. Podem ser, assim, o pulo do gato da Mercedes dessa temporada. E é claro que se for alguma coisa que funciona muito bem, todo mundo vai tentar copiar, né? Agora, ninguém vai conseguir copiar muito rapidamente. A Mercedes deve estar trabalhando nisso há muito tempo, né? Em segredo. Claro que o segredo, em algum momento, ele ia deixar de ser segredo. Todo mundo ia ver. Mas aí, Inês é morta. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Vocês se lembram de 2009? A Brown, com aqueles difusores duplos atrás, né? Começou a temporada daquele jeito. Foi um estouro. Ganhou, sei lá, seis e sete corridas. Logo de cara, fez polio, blá, 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 blá. As outras equipes correram atrás. Quando conseguiram desenvolver os seus sistemas, o campeonato já tinha ido, né? E isso acontece, isso historicamente na Fórmula 1 aconteceu muitas vezes, né? Com suspensão ativa, com câmbio semiautomático, com... Gente, com tanta coisa. Com difusores, com asas assim, asas assado. Quem sai na frente é que acaba tendo alguma vantagem. E a Mercedes, de novo, saiu na frente. Vai dar certo? Não se sabe. Não se sabe. Vamos esperar, claro. Mas, sem dúvida, é um treco bem interessante. Uma ideia bem interessante, muito engenhosa. Os dois pilotos da Mercedes ontem não se preocuparam em fazer tempos. Ficaram só fazendo simulação de corrida. O Raikkonen foi o mais rápido, uma surpresa. Mas, enfim, teste, é preciso sempre ponderar alguns resultados. Embora eu tenha feito no vídeo anterior as minhas previsões precipitadas. Eu sempre faço quando eu começo a temporada. Elas continuam valendo, tá? Mas foi legal ver a Williams andando de novo lá no meio do pelotão. Legal a Alfa Romeo dar um salto. A gente não sabe se vai ser constante, se vai ser algo bastante frequente, né? De ver a Alfa Romeo lá na frente. Mas foi legal de ver com o Raikkonen. E é isso. Esses dias são para testar, testar, testar. Hoje, sexta-feira, termina a primeira bateria de três dias de pré-temporada em Barcelona. A gente vai ter muito conteúdo aqui no Grande Prêmio, no nosso canal e no site, analisando o que foram esses três primeiros dias. E segunda-feira, depois não, no meio do carnaval, eu volto já com os resultados da sexta-feira, né? Para tentar fazer um balanço geral, o meu balanço. É claro que o pessoal do Grande Prêmio, todo mundo está fazendo os balanços e tudo. Mas para fazer o meu balanço dessa primeira bateria de três dias de testes. É, Mercedes? Ó, hum, hum. E o Vettel, hein? Já ficou P. Fala, que história é essa, hein? Avião agora? É, meu. Pode ser que seja avião agora. Quando a gente acha que não tem nada para inventar, aparece alguém inventando alguma coisa, mesmo com regulamento igual ao dos últimos anos. Esses caras da Mercedes não são fracos, Dom. Valeu, gente. Um bom fim de semana, carnaval. Aproveitem, divirtam-se, pulem, beijem, abracem, sejam felizes, né? Dom é fácil, isso no Brasil de hoje. Mais uma das formas de resistir a essa barbárie, né? A esses tempos sombrios, cinzentos, baixo astral, né? É só olhar lá, o capiroto lá no Planalto todo dia que a gente já fica com um lasco, né? Mas é carnaval, então divirtam-se. Ah, e domingo, à noite, de domingo para segunda, assistam ao desfile das escolas de samba, aqui do Rio de Janeiro, que eu e a minha namorada, a Laene, vamos sair no Tuiuti. Estamos na ala 26, lá no fundão da escola, fantasiados de São Sebastião, coisa mais luta. Torçam pelo Tuiuti, que acho que esse ano a gente vai ganhar. Valeu, gente. Um abraço e bom carnaval para todo mundo. Divirtam-se. Segura-feira, estou de volta fazendo um balanço de tudo o que aconteceu nesta primeira semana da pré-tebrada na Fórmula, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.